Nesta segunda, o Boran está bem certo. Boran está marcado para morrer no dia do seu julgamento. Como você está? Bem. Mas D-Han, seu principal inimigo, também pode pagar pelos crimes que cometeu. Me disse que o demônio sempre vence, não é? Me deixe em paz e cai fora. O jogo acabou. Nesta segunda, logo após o Jornal da Band, SILA SILA